Salve galerinha canal Dantas Game trazendo mais um vídeo do F1 Manager pra vocês Vamos debater um pouquinho aqui sobre a Liga e o GP Vamos saber um pouquinho aí as diferenças de cada um Mas principalmente a pergunta é A questão é Já deixa o like aí Compartilha o vídeo e se inscreva no canal galera Não esqueça de ir lá no sininho e ativar as notificações Beleza? Todas as notificações É muito importante tá? E é muito importante o seu like Beleza meu amigo? Então vamos lá galera Bom, vamos aqui na Liga Eu estou na Liga Júnior Essa é uma conta minha nova Aquela conta que eu estou fazendo uma série com o nome O Início Acho que está na parte 4 Fiz 4 partes já E eu, inclusive eu vinculei agora em um Facebook Com essa foto aqui dessa mulher linda aqui Mas enfim Galera, a pergunta é Ganhei uma Liga Terminei em primeiro Ou um amigo meu terminou em primeiro Um amigo meu sempre vence de mim na Liga Ele é tão bom assim quanto eu Essa é a grande questão que eu vou falar aqui Quem fica em primeiro Os primeiros colocados da Liga Que é isso aqui que vocês estão vendo Não é o GP, é a Liga Eles são realmente bons Eu posso dizer que eles são realmente bons? São os melhores? Bom, vou explicar uma coisinha para vocês E aí tem uma questão Outra coisa Muita gente que fica bem aqui na Liga Quando vai no GP Não consegue ficar nem entre os 10 Na final Tem gente que nem na final chega Tem gente que aqui termina em primeiro Tem um amigo aqui que não fica nem entre os 10 na Liga Mas quando é lá no GP O amigo que não ficou nem entre os 10 na Liga Consegue vencer O amigo que terminou em primeiro aqui na Liga Vencer que eu falo Não é uma corrida contra ele não É vencer lá nos pontos Por que isso acontece? Por que eu sou tão bom na Liga E no GP Eu sou tão inferior a um amigo meu Que na Liga não fica bem ranqueado Bom, é uma explicação muito simples Meu amigo Vencer essa Liga Não quer dizer que você é um bom jogador Ou ruim jogador Então Eu vou tirar por mim aqui Eu estou em 5º lugar Certo? E eu nem sabia que eu estava em 5º Eu estou até impressionado Mas eu acho que eu já sei o que é Porque eu quase não jogo Como é que eu estou em 5º com 454 mil Se... Olha a minha série aqui galera Presta atenção Presta atenção Nem joguei a série 4 Deixa eu ver se eu posso jogar Sei nem se eu posso jogar Acho que... Deixa eu ver se está bloqueada Bom, acho que está desbloqueada Eu ganho 2 mil aqui Eu ganho 4 mil aqui E ganho 16 mil aqui Como é que diabos que eu tenho 454 mil Bom, eu acho que é a roleta Não tem aquela roleta de área, né? Então, a sorte de área A roleta de área Ou sataramão de área Ou sei lá Como é o nome daquilo lá Teve uma vez que eu ganhei 300k Se eu não me engano E foi até numa live, cara Se eu não me engano Foi numa live E teve umas premiações menores Aí também Então, eu estou achando Eu não tenho certeza Mas se você tiver Deixa aí nos comentários Que eu vou ler E vou deixar O coraçãozinho aí Beleza? Então galera Eu estou achando que Esses prêmios que a gente ganha Na roleta E vem pra cá também Conta como pontos, né? Bom, seguinte Eu jogo pouco aqui Estou em quinto Não quer dizer Que eu sou melhor Do que o Marcion Júnior Não quer dizer Que eu sou melhor Do que o Fabrício Que está logo abaixo aqui Não quer dizer Que eu sou melhor Do que o Luiz Enfim Não quer dizer Que eu sou melhor Do que ninguém aqui Que está abaixo de mim E nem que eu sou pior Do que Por exemplo O Luiz Casimiro Que está acima O Juan O Pablo E o Guest Que é um convidado Mas por que, Dantas? Você está O Guest Por exemplo O Pablo está com 1.800.000 Você está com 400.000 Você está dizendo Que você não é pior Vou explicar Seguinte, galera Isso aqui é Pura matemática Quem joga mais Vai fazer mais pontos Mesmo sendo muito pior Do que você Como assim? Vou dar um exemplo Eu jogo na semana Eu estou dando um exemplo Não sei nem quantas partidas Eu jogo não Se eu jogo na semana 100 partidas E ganho 80 Fecha atenção Jogo 100 partidas E ganho 80 Vai dar o que? 80% de vitórias Porque 80% de 100 É 80 Aí tem um amigo meu Um primo Um vizinho Um caba que me enxifrou Sei lá Qualquer coisa aí Um caba que está passando No meio da rua E joga 200 partidas Nas mesmas séries Que eu e tal Enfim 200 partidas E ganha 90% Vocês entenderam aí? Eu joguei 100 E ganhei 80% O cara que estava passando Na rua Joga o F1 Maneja E joga Esse cara Jogou 200 partidas Na semana E ganhou 90 E aí Quem é que vai ficar Aqui na frente Nessa liga aqui? Quem? Sou eu? Que tive um aproveitamento Muito melhor? Ou foi o cara Que ganhou Mais que eu? Quem vai ficar Aqui na frente É o cara Que estava passando Na rua Que diz que joga F1 Maneja Chiquinho dos Cadengó O nome dele Vou até mandar O canal deles aí Depois O canal dele Para vocês aí Deixar na descrição Chiquinho dos Cadengó Passando na rua Joga o F1 Maneja Mentira Não existe não Então O cara que jogou 200 Perdeu 110 E ganhou 90 Ele vai ficar Na minha frente Porque o que vale É você jogar Muito Se você joga Muito As chances De você Fazer mais pontos É muito maior Lógico Não é meu amigo Então vocês viram Nesse exemplo Que mesmo eu sendo Melhor Tendo uma porcentagem De vitória Mas muito superior Eu vou ficar Atrás do cara Ah Dantas Mas aí O cara perdeu É 110 E tal É Só que tem um porém Galera Quando você Perde Você não perde Ponto Por isso Que o jogo Privilegi Aqui nesse Rank Que eu acho Ridículo Sempre achei Sempre falei mal Desse rank Aqui Depois que eu Comecei a entender Ele né Esse rank É ridículo Cara Muito ridículo Não tem lógica Cara O rank Premia Quem joga Mais Gente Tem cara Que joga 200 partidas Na semana Tem gente Que joga 300 partidas Na semana E aí Meu amigo Por mais que Esse cara Perca muitas Partidas Provavelmente Ele vai ganhar Muitas partidas E você Que joga Pouquinho Sei lá 50 partidas Na semana 40 Tem um aproveitamento De 80% De 90 Você poderá Assim Não ficar Nem entre os 10 Entre os 20 Entre os 30 Porque Tem muita Gente Que joga Muito Em quantidade Eu não Estou dizendo Que o cara Não pode jogar Não Estou só Mostrando a Realidade Do rank Pelo amor de Deus Não vamos dizer Depois que Ah Dantas Está falando Que O cara Não pode Jogar Muito Porque Está sendo Desleal Não Pelo amor Deus Se eu pudesse Eu também Jogava Mas eu não Tenho tempo Então Não jogo Eu só estou Mostrando a Realidade Desse rank Aí Por isso Que muitas Vezes O cara Tira em Primeiro Nessa liga Que é Ridícula De Um rank Sem noção Nenhuma Porque o rank É para premiar Os melhores Não é verdade? Você sabe o que era Que deveria ter? Quando a pessoa Perder Uma partida Tudo bem Vai Vai aqui No Vai aqui E perder Os pontinhos Dele também Sabe o que acontece Nem perde Nem ganha Se você jogar Mil partidas Perder 500 E ganhar 500 Você vai ganhar Os pontos Das 500 Que você Venceu Mas as 500 Que você Perdeu Você não Perde ponto Que diabo de rank É esse? Que privilegia Quem joga muito Em quantidade No GP Aí o cara Vai para o GP Ah Estou bem Estou jogando demais Está jogando demais Mesmo Mil partidas Por semana 500 Está jogando demais Está jogando demais Parabéns Galera Mais uma vez Se eu pudesse Eu também Jogava 500 Partidas Mas eu não posso Não tenho condição Não tenho tempo Aí o cara Vem aqui Vem aquele coleguinha Que estava lá Na liga dele Que já aconteceu Que eu já vi Com um amigo meu Inclusive Que o cara Pegou a mesma liga Que ele Né Foi o bichão Ficou em primeiro E tal Arregaçou O meu amigo Não chegou nem Perto dele não Porque esse cara Jogava demais Jogava de manhã De tarde De noite E dormindo Ele também jogava Aquela sonamba Aí quer dizer Não tinha como ganhar Desse cara Veio aqui O meu amigo Deu um show E ficou na frente Dele Cara Esse cara Que lá na liga Foi o top 1 Que como eu já falei Para vocês A liga não mostra Quem joga bem Quem jogou bem Ou quem joga bem O que vai mostrar É aqui Né E aí o cara Vem Não ficou Parece que Acho que nem Entre os 10 Eu acho que o cara Ficou Sei lá Entre os 20 Eu não sei nem Se foi para a final Para falar a verdade Eu sei que o meu amigo Deu um show E ficou Parece que foi Em segundo Terceiro Ou ganhou Não estou lembrado Eu sei que ele Jogou muito bem Eu estou fazendo Esse vídeo aqui Que é para vocês Pararem galera De estar comparando E de estar dizendo Isso e aquilo Porque Quem está em primeiro Nessa porcaria Desse ranking Fuleiragem Ridículo Tá Não quer dizer Que é melhor Do que você Cara Tá Não vá pensar Que porque você Está lá embaixo Você não joga bem Porque seu colega Seu primo Cara que está Trainho Bom Alguém aí Está lá na sua Frente aqui Gente Isso aqui Quem joga mais Vai ficar aqui na frente Entendeu É isso Só isso Esse ranking aqui Tá Deu para entender Se eu pudesse Eu estava em primeiro Tá Mas ainda assim Se eu estivesse em primeiro Aqui Porque eu estava jogando muito Não quer dizer Que eu sou melhor Do que ninguém Ou que eu estava Jogando melhor Do que ninguém Mais uma vez Não estou em quinto Aqui Não quer dizer Que eu estou melhor Do que o Marcion Nem do Fabrício Nem do Luiz Nem do Osto E o Hélio Leandro Marcelo Não Não tem como saber Por aqui Cara Eu estou aqui Na frente deles Porque eu devo Ter jogado mais Em quantidade Ganhei mais E teve os prêmios Da roleta Que eu estou achando Que esses prêmios Da roleta O dinheiro Tá vindo Para cá também Porque esses pontos Aqui é o dinheiro Que a gente ganha É os pontos É os dinheiros Então é isso aí Galera Eu espero que vocês Tenham gostado Deixa aí os comentários De vocês Que é muito importante Eu gosto muito De ler os comentários De vocês aí E até o próximo Vídeo Galera Manda Sugestão de vídeos Aí Tá Aqui do F1 Maneja Valeu galera Um abraço Até o próximo vídeo É nóis Fui Tchau 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 Tchau